Música Pra falar só do dia de hoje e de amanhã né? Se você quiser fazer Já to gravando Fala galera do Chapéu, aqui é Márcio e Diniz Estou passando aqui pra comunicar a todos que estão assistindo a esse vídeo Que o Pinhalzinho Country Fest está sendo um sucesso E hoje você é o nosso convidado especial Hoje tem a banda Apocalipse, o melhor do rodeio em touros E amanhã... Não, não, grava, amanhã não é, termina amanhã, amanhã é sábado né? Ah, então vai de novo Fala galera de Pinhalzinho e toda a região, aqui é Márcio e Diniz Estou passando aqui pra comunicar a todos que o Pinhalzinho Country Fest está sendo um sucesso Hoje, sexta-feira, teremos a banda Apocalipse Uma das maiores bandas country do Brasil E também um show de montarias em touros com os melhores competidores e animais Ó, amanhã, sabadão, tem Gustavo Breni E no domingo, encerrando a festa O Caio Canhoto vai fazer um modão de viola Aquele show sertanejo no desfile de cavaleiros Saída às 10 horas da manhã Lá do estádio do Ferreirão Ao lado da madeireira Mapa ali Com destino e concentração A Horas Caicá Entrada franca Então você é o nosso convidado especial Estacionamento, praça de alimentação 100% coberta Arquibancada coberta Camarote com área privilegiada E você está esperando o que pra curtir com a gente? Ingresso acessível Então, venham pra cá Curta a página aí no Facebook Pinhalzinho Country Fest Fique por dentro de todas as informações Pinhalzinho 2017 Um show de rodeio Que até os 12 anos Não conhecia Deus Não sabia nada Da palavra de Deus Um dia Um dia A tia dela falou assim Olha minha sobrinha Eu quero Levar você à igreja Eu quero que você conheça a Deus E marcado o dia A tia passa na casa dos pais Pega essa menina E a leva então para a igreja Ela ficou impressionada Quando ouviu falar de Deus Quando ouviu falar do Pai Celestial Ela chegou em casa toda feliz E foi dizendo Ô Pai Ô Mãe Eu quero ir na igreja toda semana Porque é muito bom ouvir falar de Deus O Pai e a Mãe Não acreditavam em Deus Falou pra ela desta forma Minha filha Você não vai à igreja Você não vai ficar perto desse Deus Porque Deus não existe Esta menina Com aquele sorriso Diz Pai Mãe Como é gostoso Sentir a presença de Deus Ela insistiu tanto Para voltar à igreja Que seu pai Olhou pra ela e disse assim Você quer ir à igreja? Muito bem Só que cada vez que você for à igreja Quando chegar em casa Vai apanhar E foi desta forma Ela ia à igreja Chegava Uma surra Ela ia à igreja Chegava Outra surra Um dia Esta menina Foi convidada A cantar na igreja Sua tia Comprou um vestido branco Coisa linda E vestiu esta menina E a levou para a igreja Ela louvou tão bonito Ela emocionou Quem estava na igreja E quando Ela acaba De louvar De repente O pai dela Chega à igreja Ele estava Transtornado Ele foi até a menina E começou a bater Aquela menina De 12 anos Apanhou como gente grande Ele pegava E batia a cabeça dela Em cima do altar Os paramédicos E a polícia Foram chamar O pai foi preso A menina Desacordada Tiraram então O vestido dela Colocou do lado Colocaram ela Em cima Em cima do banco Enquanto esperavam O paramédico E de repente Ela volta a si E diz assim Ô tia Ô tia Cadê o meu vestido E a tia disse assim Calma Seu vestido está ali Sujo de sangue Os paramédicos Estão chegando Calma E ela Desmaiava de novo E assim foi Por mais alguns minutos E ela volta a si E fala Ô tia Ô tia Cadê o meu vestido Cadê o meu vestido E a tia mais uma vez Diz assim Filha Calma Seu vestido está ali Os médicos Estão chegando E ela Desacorda Mais uma vez Pausado Mais alguns minutos Ela acorda novamente E pergunta Ô tia Ô tia Cadê o meu vestido Jesus está ali Me chamando Eu vou embora Com ele E nesse momento A tia Foi pegar então O vestido Enquanto isso O pastor Pergunta a ela Mas por que tanto Você quer esse vestido E ela Fechando os olhos Já partindo dessa Para o celestial Diz assim Eu quero chegar no céu E mostrar para Jesus Que eu também Derrubei meu sangue Por ele E isso Acontece na nossa vida No nosso cotidiano Nós temos um Deus vivo Um Deus que transforma E qual é o nosso sacrifício Com Deus Qual é o sacrifício Que fazemos Pelo Pai Celestial Muitas das vezes Muitas das vezes Achamos que fazemos muito Mas não fazemos nada Porque o nosso Deus É soberano Ele é criador do céu E da terra Dono do ouro E dono da prata Por isso Eu quero só quem Só quem tem fé em Deus Aplaudi e dá um grito aí Beleza Segura Brutão Tudo certo com vocês aí Quem tá felizão Gritam Noite de sexta-feira Pode segurar aí Brutão Eu quero barulho Festa pro Donizete Alves Sem barulho Não é festa Pessoal que está no camarote E o pessoal que tá aqui do meu lado Quem tá feliz aqui Dá um gritão Meia boca hein Quer ver o pessoal que tá aqui no fundo Pessoal da arquibancada e do fundo Quem tá feliz aqui Dá um gritão Meu Deus do céu Ô Brutão Prepara aquela vinheta Vai começar a festa aí Que eu quero ver Aqui pessoal Cadê o grito O rapaz tá animado hein Tá segurando assim Aqui segura hein E não segura pra ver né Ai meu Deus do céu Vamos começar a festa Tem aí Calma aí Segura aí Todo mundo Quem aqui tomou banho hoje Quem aqui tomou banho Levante a mão aqui Quem tomou banho Levante a mão Então prepara Solta lá em cima pra mim Brutão Nem o melhor Nem o pior Simplesmente diferente A diferença é você Acompanha aqui Desse jeito Vão pra cima todo mundo Vocês aí Vão assim O Biosi Que dá tempo O Biosi Começou a noite de cesta Agora Agora I want to break free I want to break free I want to break free Em nome do amigo Marcio Diniz Começa tudo de novo Noite de sexta-feira E pra começar Eu gosto de começar Diferente Brutão Eu convido ao centro da pista Para me auxiliar nesta noite Ela com a irreverência e elegância De Camanducaia Minas Gerais Convido ela Caio ao centro da pista Chega pra cá Pode aplaudir Pode aplaudir Aplaudir Segurou Segurou Grutão Segurou Carla Para aí Para aí Para aí Cadê o grito dos homens Vocês envergonham a raça Pelo amor de Deus Eu vou ter que fazer a cortesia aqui Carla Seja bem Agora sim Pode aplaudir a Carla Você pensa o que hein De Camanducaia Minas Gerais Ai 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 Você imagine só Se o Donizete Alves tem os olhos nesses Eu não andava pra rua Verdade Convido ao centro da pista Presidente do festão Responsável do Arascaica Ao centro da pista Meu amigo João Chega pra cá Presidente do festim Chegou na hora Pode aplaudir aí A coisa que estava feia Agora ficou bonita Convido ao centro da pista E no dia dessa escolha E no dia dessa escolha João No dia da escolha Pode ficar ali Eu estava aqui E foi escolhida a dedo Convido Ao centro da pista Rainha do Arascaica Que é o que você veio Raiane Godoy Pode aplaudir Com charme Com a elegância Que o calcinho merece Raiane Godoy Rainha do Arascaica Convido ao centro da pista Ela é princesa dos piões Ao centro da pista Eduarda Oliveira Pode aplaudir Convido ao centro da pista Rainha do Rodeiro Natália Vanessa Pode aplaudir Quem sabe até ganhar Um beijo doce Do que? Rainha do Rodeiro É a mãe elegante A rainha da festa Olhares voltadas Para o centro da arena Neste momento Convido ao centro da pista Conduzindo a bandeira A rainha do Arascaica Mariana Cadê os aplausos? É morena linda De olhos verdes Que prendeu na sua rede Nunca vi Pra tua paixão Lembra bem gostoso De seu mar Me diga onde Que encontrar Me tira dessa solidão No meu raio de sol No meu raio de sol Luz no amanhecer Longe dos seus beijos Eu não sei viver Longe de amor Convido ao centro da pista Conduzindo a bandeira De Nossa Senhora Aparecida Nathalie Pode aplaudir Com a imagem Da Senhora Aparecida Convido ao centro da pista Gabriele Bueno Pode aplaudir E para dar sequência Na abertura desta sexta-feira Da cidade de extrema Minas Gerais Convido o meu irmão Comentarista Daniel Daniel Para nós Boa noite Dona Lizete Alves Boa noite a todo Público presente Sejam todos muito Bem-vindos e bem-vindas Ao terceiro round De montarias reitores Por aqui Se passaram 56 competidores reitores Somente 15 Brigam Pelo título de campeão Da gestão de Pinhãozinho 2017 Vamos conhecer Esses 15 competidores Conhecidos como Os Gradiadores Da Era Moderna Vamos com o poder De Moruga Da São Paulo Recebam Eduardo Caduce De Suzano São Paulo Vem Rafael Santiago O terreno Da cidade de Jaguari Na São Paulo Breno Vasconcelos Vamos com o campeão De Carvalho O preso do ano De 2016 De Boelo Brancão Minas Gerais Márcio Israel O popular Chinho Terceiro colocado No baguetão Júnior Neste ano De 2017 De São Paulo Vem João Otávio Do Santo Na cidade de Jundiaí São Paulo Recebam Flávio Garcia Da Rosa De Ilhas Bahia Vem Moscou Genivaldo Pereira Na cidade Vezinha De São Paulo Vem Lucas Calma Gianine De Monte Verde Vem Tomas Zendik Na cidade De Atibaia São Paulo André Bocha O competidor De Aroja São Paulo Vem Bruno Nogueira De São Miguel Paulista Vamos com Gleidson Feitoso Em nome da companhia Novo Império Em nome do grupo MDX de Rodeus Vamos conhecer os três destaques de Pinhãozinho 2017 Ele que vem na terceira colocação finalista em São Sebastião do Praíso Minas Gerais Finalista em Estiva Minas Gerais Vem na terceira colocação de Toledo Minas Gerais recebam Valdeci de Lima Vem na terceira colocação finalista em São Sebastião da Liga Nacional de Rodeus no ano passado É o vice-líder da competição até o momento De Monticião Minas Gerais recebam Valdeus Roberto Pule Finalista em Alpenas Campeão em Coquera Minas Gerais Finalista em Multibelo Minas Gerais É o ato A competição até o momento Obtendo 82 pontos acumulados De Venas Minas Gerais Fabrício Ferreira Esses são os 15 competidores que seguem na competição Pela briga do título de campeão da edição de Pinhãozinho 2017 Nesse momento gostaria de convidar os Bullfighters Conhecido como os Anjos da Arena Vamos com o Bullfighter de Monticião Minas Gerais Recebam Lucas Luciano e o Popular Café Vamos com o Bullfighter da cidade de Piquete São Paulo vem Matheus o Popular de São E pela ação da novela América do ano de 2005 Brata da Casa de Apinhãozinho Recebam o Bullfighter Pipoca Responsável pelo julgamento das notas Vem ele Juiz Versão de Brete De Toledo Minas Gerais Josué Mendes Ele que julga 50% do desempenho do Toro E também julga 50% do desempenho do Calvão Ex-competidor em Toros Vamos com o juiz de pista De Bragança Paulista recebam Telmo Marguer Este juiz é uma fera Caboclo sério e ditutando Paulista da velha Eles que investem fortunas em seus animais Temos dos currais Joias Aras Companhia de rodeios Contratadas para Pinhalzinho 2017 Temos companhia de rodeios S.N. de Itapira São Paulo Serginho Companhia de rodeios Goiano de Lentóia São Paulo Eu venho, venho, venho De Tueti, São Paulo Companhia de rodeios Bruno Muito bem, gente O nosso time está montado Essa é a seleção Para o terceiro round de montarias em torres Para dar continuidade A abertura oficial do rodeio Volta com você, Dona Liza de Alves Beleza, Daniel Em uma sala de aula A professora pergunta A uma criança Ei, primeiro dia de aula Quero conhecer um pouco de vocês E pergunta para a primeira criança Ei, o que o seu pai faz? E aquela criança já na ponta da língua Diz, meu pai É um dos melhores advogados do Estado A professora Então pergunta para o outro E o outro também Com brilho nos olhos Diz O meu pai O meu pai É médico Ele é cartologista A professora vê Lá no canto O menino ansioso Com aquele brilho no olhar Querendo falar A professora olha para ele E diz Ei, menino E seu pai? Qual é a profissão do seu pai? E ele com o maior sorriso Com aquela Aforia de criança Diz O meu pai É criança de goiadeiro O meu pai Vive nesse mundo afora Em busca da premiação Em busca do nosso sustento E com aquele brilho Ele diz A professora E olha professor Eu sou a criança Eu sou a criança mais feliz Pois eu tenho Um pai corajoso Que vai sim arriscar a vida Para trazer o sustento da casa E para esta noite Eu falo com ti E o pai celestial Criador do céu e da terra Dono do ouro Dono do ouro e dono da praia Neste momento Neste recinto de festa Em Piauzinho Estado de São Paulo Brasil Eu venho pedir A proteção a ti Como todos Tenho chamado E neste momento Eu sei Pelos valhos da fé Que cada um de nós Tenho chamado Nesta arena Da cidade de Piauzinho Como Jesus foi lá E ressuscitou Lázaro Dizendo Lázaro Levante E venha E é neste momento Com esta fé Que a família de Lázaro teve Eu falo contigo Ó Deus Contigo Ó Pai celestial Que abençoe Os senhores competidores Que nesta noite Venci Em busca da pontuação maior Eles que vem Com o vento incerto E vem trazer o brilho E trazer a tradição sertaneja A tradição verde e amarela Do nosso Brasil Assoperando Deus E eterno Pai Neste momento Encarecidamente Eu peço a ti Abençoe os senhores competidores Anjos da arena Tropeiros Juízes Profissionais da voz Comissão organizadora Público O público presente Que vem dar o brilho Nesta festa E que possamos E que possamos Em uma só fé Ligada lá no céu Que nós temos Um verdadeiro advogado fiel Quem tem fé em Deus Aplaude o advogado fiel Meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descontar o meu coração Minha audiência ele chamatou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado é o meu senhor Segura pra mim, Brutão Abre a luz, Rodrigo Quero falar com os senhores competidores Saiba No momento mais difícil Nós temos um advogado fiel Chamado Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Dono do ouro E dano da prata Ele sim sabe O que cada um de vocês merece Vamos aplaudir aqui Vamos aplaudir esses profissionais Tirando os espinhos Porque é lá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem ele confia Vem nessa, Brutão Pode ir retirando Então pra começar A noite de sexta-feira DJ Brutão Igor Olha, Eric Igor No Facebook Pra conhecer o Brutão E pra conhecer o trabalho Do Donizete Alves Facebook Donizete Alves Donizete Alves Toda a nossa agenda Bracinho, Bracinho Amoradeiro Repares Donizete Alves As suas considerações finais Parabéns pelos seus trabalhos Em sequência Entra Sidney Almeida Beleza Gente Obrigado pela presença Sexta-feira Abriu a porteira Vem embora o menino Na boca do bala E rodou Abra a espora nele Abra a espora do toro Vem, meu tribo Calvula Daí Clube do C Meio de Minas Gerais Preste atenção O estilo do boiadeiro Vem embora E tudo certo Então já baixou A cabeça Autoriza Como é que tá o querido Como é que tá o coração E não vai embora Fabrício É um novo zópe Pra você Então cortando O meu lado esquerdo Abriu Não vai embora No gobe zópe Ali é o Fabrício Que é o menos O abril no terceiro andar Vai nele Deixa rodar Roda pra rodar Estou Show de Roteiro Show de Roteiro Se abençamos Que aqui o São Miguel Paulista Não tem a mancha Olha que veneno Colou no terceiro Colou o picado O robô Vai com ele 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 Pielzinho Vai com ele Pielzinho Roteiro Todo certo Abaixou a cabeça Pode ser agora E aqui é a última da noite Faz comigo O Rafael Abriu a porteira O Rafael de Suzano Cheque branco Bota com a rodada Tocando o balaio Bota ali ali E aqui Abriu Aí agora sim E perdão O Rafael É um show de rodeio Cabaleta O João Otávio Do Santos Representa a vacidade No socorro Pedi uma autorização Viajou na boca Deu a raiva Olha que show Uma explosão Foi tudo embora Daniel Barbosa No céu Você está vivendo as emoções No rodeio Pedi uma porteira Viajou decolou Foi embora Olha que show Parmaridade Daniel Barbosa Foi tudo embora Você está vivendo as emoções Do rodeio De um ao zero Dois Vem Bora Vamos ali Vamos ali Vamos ali Com o cavaleiro Ele vem Eu vou descendo Ilima Pediu a porteira Minha joga Decolou Deu pulo Da vaca Acabou E tudo embora Daniel Barbosa Pediu a porteira Minha joga Decolou Foi tudo embora Ali Cabaleiro Da cidade De Morungá Olha que show Entrou Da produtora O fratio A do Brunão Pra ir Mandei de pinhalzinho 2.17 Sinal de positivo Lançou Começou Ruim na pobreza Foi tudo Tudo embora Daniel Barbosa Bye bye Beija na boca Que ficou apaixonada Vem Deixa o bravo Para tudo Nesse momento Bruteu É meu grande amigo Chim É meu grande amigo Chim Que vem pra Roderley Toro Márcio Israel De Boebo Prendeu Ele vem Pra Toro O camaré Da companhia Bruno Aí vem Peso Daniel Barbosa É Dossou Prado Ele vem Na décima Segunda Colocação Pediu Porteira Lançou Viajou Debrou Garra Melixi Aproveita Levanta Levanta Pinhalzinho Eder 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 Soprado Pediu Porteira Lançou Viajou Supriu No segundo Terceiro Andar Desceu Astronauta Daniel Barbosa Música O chão O chão de rock O chão de rock O chão de rock O chão de rock Vai para a gente Ando na nossa primeira Para que venha ele Marcos Roberto Poli Competindo de Montes É o cara do praia do Goiano Português O chão de rock O chão de rock Cortou na minha direita Ele funciona Numa nossa Primeira Se é louco Fim Se é louco Fim Aí Tudo que Abriu A corteira Lançou Pra ele Funcionou Marquinhos Em cima Da tua mão Ajeitando Jogando Pra cabeça O que é que é isso Gente Se é louco Fim Se é louco Fim Não abandona O bonde Da gente Que no Enipa Confesso Tu tem O que Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar No Emão Segura O trocar Dançou Diogo O talento Jovens Do rodeio Nacional Lembrou que no mês de novembro Agora nós estaremos Estamos em Imbiúna Em dezembro Nós caminharemos Pro norte de Minas Na água E de festa No peão De novo Cruzeiro Também Vai embora Jucha Ajeitando Pra tocar Cumprimento A porteira A porteira Funcionando Bruno Não vira Pula No alto Ajeitou Entrou na Copa A mão Dele Jogou Demais O braço E Indo Vem embora Daniel Mendoza Diogo Diogo 30 pontos Dispensou Se obteve Em montado No torno Rewrider Vem agora Thomas Henrique Versus Show da Xuxa Da companhia Bruno Agora ajeitando Portão Esse aqui Pra ele É o Thomas Henrique É o Show da Xuxa Pra ele Portão Na minha direita Pronto Pra lançar Ajeitando A última Da noite Abriu A porteira Lançou Show da Xuxa Ajeitou Detrou Na roda Ajeitando O jogo No braço Linda Demais Comunicadores Grandes Profissionais Do rodeio E Amanhã Disputa Semifinal E a final Do rodeio Domingo Tá todo mundo Convidado Tá bom Valeu Michelzinho É nóis Companheiro Todos vocês Que vieram Parabéns Ao Donizete Alves Pelo cerimonial De abertura Show de bola Eita feliz Fatão Grito Aí Piozinho Oi Amanhã Se Deus quiser Fiquem Todos com Deus Parabéns Janiola Depois que eu vi Como ela doa Depois que eu vi Como ela se assaia Só agora que eu me perceber Quero ver essa palavra não passar Quero ver a princesa no fundo do ponto se alugar Quem sabe assim ó Mas pode ficar solucionado Tudo que eu tô comendo Tô com o bagulho Até aí Jovem E passe Eu sou um pedo mais da passagem Mas pode ficar solucionado Eu não sou quente Como um homem Tem história Tanto bom Que guarde tanta gente A vida não tem Se orelha E salva-se Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Dessa mágoa Pra te esquecer E aí He ó Oh Chega lá perto E canção E paixina Mas pode ficar solucionado O do que eu tô tentando, eu tô com a minha boca E o jovem dele é fácil, não sofrendo mais nada ações Mas pode ficar só no secar, eu não sou daquele tipo de ouvir E na história, tanto mundo e quase muita gente Ainda não tem chorência, só pede Mas pode ficar só no secar, o do que eu tô tentando, eu tô com a minha boca E o jovem dele é demasiado, não sofrendo mais nada ação Mas pode ficar só no secar, eu não sou daquele tipo de ouvir E na história, tanto mundo e quase tanta gente Ainda não tem chorência, só pede Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Tá gostoso demais Quem tá gostando pode bater palma e fica à vontade, viu? Oi, pré-arrumado Só sei que a bela e a fera funcionam, mas eu não tô assim, ó Tá legal aí? Que coisa virando aqui no som Fazendo Quero ver quem sabe cantar assim, ó Ela é do céu, cheio, que você crê Ele é um avançado, cheio de defeito Toda noite, caramba, toca o tempo Vim pra faculdade, banda minha Ele tá formado, vem se divertir Ela só nos livros, sinemia e computador E diria, e a bela, e a fera Vim pra assim, ó O marido no final Um belo casal Hoje é uma franquenta, roubada pra cantar Balada, sem bandeja, e os outros da cidade Ele tem romance, de filme de terror A bela e o pera, isso quer ver Hoje é uma franquenta, roubada pra cantar Balada, sem bandeja, e os outros da cidade Ele tem romance, de filme de terror A bela e o pera, isso quer ver Se a banda dançasse a troux Quem diria, e a bela, e a fera O marido é um mundo final Um belo casal Hoje ela frequenta a rua da faculdade Valar e ser planejar os homens da cidade Ele pegou-se de filme de terror A pele vai liberar isso que é amor Hoje ela frequenta a rua da faculdade Valar e ser planejar os homens da cidade Ele pegou-se de filme de terror A pele vai liberar isso que é amor A pele vai liberar isso que é amor A pele vai liberar isso que é amor Bom demais, né? Fala galera do Chapéu, aqui é Márcio Diniz O Pinhalzinho Country Fest de hoje está imperdível Receberemos Gustavo Breni, montarias em todos os melhores profissionais e animais do Brasil E eu estendo o convite para você e toda a sua família Praça de alimentação 100% coberta, arquibancadas cobertas, camarote área privilegiada E estacionamento com segurança Você está esperando o que? O ingresso é super acessível Pinhalzinho Country Fest em todas as redes sociais E venha para cá, porque hoje o bicho vai pegar E amanhã, desfile de cavaleiros e encerramento da festa A partir das 10 horas da manhã Então você vai sair lá do campo de futebol do Ferreirão Do lado ali da madeireira Mapa Com destino e concentração no Arascaicá Então venha para cá, porque a festa está demais Um abraço galera E aí galera, hoje vai ter de tudo hein Vai ter, você tá desde o canto americano E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vamos enlouquecer Já tá tudo preparado, hoje é dia de festar Vamos tocar o frevo, vem que vem, que vem dançar Palaveiro de verdade, sabe a hora de parar Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanhecer Eu arrochando sem parar E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vamos enlouquecer Já tá tudo preparado, hoje é dia de festar Vamos tocar o frevo, vem que vem, que vem dançar Palaveiro de verdade, sabe a hora de parar Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanhecer Eu arrochando sem parar E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Louca, louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Isso é bom demais Mas a gente vai cantando demais, né parceiro? Que é bom demais a gente cantar as músicas boas desse jeito assim Vamos lá, a nome desse jeito Agora tá com o tempo pra me exultar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume-me no mal, a dor caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você discordou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Solta a voz aí, vai! Amar é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora eu fiz seu pente, eu não vou Até minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora eu fiz seu pente, eu não vou Até minha sede de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me exultar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume-me no mal, a dor caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você discordou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amar é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora eu fiz seu pente, eu não vou Até minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora eu fiz seu pente, eu não vou Até minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor Embora e chora, embora eu não vou E agora eu fiz seu pente, eu não vou Até minha sede de fazer amor Eu não vou Eu não vou Eu não vou vocês, obrigado de coração, mandar um beijão pra Selma, né Selma, que tava dando presença, é Selma Ferraz, né, eita, mandar um beijão pra Delim também, pessoal todo em peso aí, alô João, mandar um abração pro João aí do Aras também, e lembrando que semana que vem a gente vai estar em Toledo, né, na escolha da rainha do roteiro, é isso aí Claudinho, é dia 21 a gente vai ter em Toledo, Minas Gerais, é isso aí, tá todo mundo inundado pra lá, não tinha o sonho da Pucalypse, chique de papo, quem gosta de contra aí, lança lá pra galera que curte contra aí, eita, 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 e Fala aí, seu saco de... Desgostou de microfone? Agora vai... Fala uma versinha assim ó... Há três coisas da vida que o homem não come com colher! Rapadura e melancia! Êêêê! Perereca de mulher! Aaaaaaaah... E? Agora vai, meu contrário e lina! Desgaste a man, Tá saindo o fãn! Trinta a man, Lá que tá na vã! Reque amado, Na, ne teme, E aque, Aria, Porque a gente te traga, E desagre a teca-me! Os dois ados praia, Música 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 E aí E aí